Perfeitamente, então aqui já dá para anotar direitinho Bom, voltando aqui agora na asa, já temos o material pronto Vou maximizar a viewport também, para ficar mais fácil E agora vamos ver aqui a asa batendo Então tenho aqui a asa começando, descendo e subindo Essa movimentação aqui, vamos dar um play É uma movimentação um pouco estranha, né? Então vamos ajustar isso aqui um pouquinho Vamos lá dentro do nosso editor de curvas E aqui eu vou ter a movimentação da asa Então veja que ela começa aqui Vou deixar isso aqui um pouquinho maior também Aqui está bom Só ajustar a altura disso aqui para ficar melhor Perfeito E veja que eu tenho aqui a movimentação da asa Justamente a mesma que nós temos aqui na nossa timeline, tá? No início e no final aqui, como eu sei que a asa desce mais rápido Por causa do impulso para poder alçar voo Nós vamos fazer com que esse movimento inicial seja mais rápido Então só vou encurtar isso aqui um pouquinho Só encurtei, ok Movimento final também Então vamos encurtar um pouquinho aqui Perfeito Agora vamos dar o play novamente E vejam que agora a asa desce um pouquinho mais rápido, né? Ela tem meio que uma velocidade maior Bom, pausamos aqui a nossa animação Até aqui está tudo bem Agora nós temos que corrigir o problema lá do nosso amiguinho Que fez um vídeo, porém A asa que ele fez, ela estava um pouco rígida, né? Meio dura mesmo, parecendo um papel Então nós vamos pegar aqui essa asa E eu vou utilizar um modificador chamado twist Tá? O modificador twist está dentro da lista aqui de modificadores Lá na letra T Então vamos pegar aqui lá na letra T O modificador twist E agora com esse modificador acionado Vamos adicionar um ângulo ao nosso twist Pode ser qualquer valor E vamos mudar a direção X, Y ou Z Para testar aqui qual a melhor direção Então aqui no eixo X eu tenho essa movimentação No eixo Y eu tenho essa movimentação Vejam que a movimentação do eixo Y Tem um pouquinho mais a ver com a nossa animação Vou até colocar aqui na altura correta E observem que ela cria aquele efeito de ondulação Tá? Além do modificador twist Eu também posso utilizar o modificador wave O modificador wave, como o próprio nome já diz Cria ondulações também Então vou pegar aqui amplitude Vamos pegar o comprimento da onda também, né? Além da amplitude E aqui nós temos o phase Que seria o estado Só que aqui no wave, no caso Ele vai aplicar a toda a asa Mas eu gostaria de aplicar somente A parte de fora Por isso eu vou utilizar o twist, tá? Então vamos lá Voltei aqui no twist Vou colocar um movimento menos exagerado Eu não preciso de tanto exagero Vou trocar aqui no X Só para ver um resultado aqui Aqui realmente não vai ficar tão legal Vamos lá no eixo Y agora No eixo Y está mais interessante, tá? Bom, então é isso Vamos lá para o movimento inicial Parei aqui no movimento inicial E vou deixar o ângulo em 0 Agora vamos ativar o Auto Key E eu vou arrastar a timeline Até o frame de número 15 Então aqui, basicamente A asa vai ter que estar reta novamente, né? Ela tem que estar parada E depois até o frame de número 30 Ela vai estar reta novamente Isso significa que nos movimentos Intermediários aqui Entre a descida e a subida Eu vou ter que adicionar essa torção Então desceu a asa Mais ou menos aqui no frame de número 7 Vamos fazer a primeira torção Então vou fazer aqui Um efeito de resistência do vento Como se o vento estivesse fazendo Aqui uma resistência na asa Então vejam aí que ela Conforme ela desce Ela tem a resistência do vento Mais ou menos isso aqui No final ela vai ficar reta Então vou deixar o ângulo em 0 E quando ela subir Vai criar novamente uma resistência Só que aqui ao contrário Então quando ela subir Ela vai ter uma resistência Para baixo, tá bom? Porque é essa parte aqui que vai subir Então vejam o que Acontece aqui com a asa Então nós temos a subida e a descida No final ela vai ficar reta novamente Então deixa em 0 aqui E temos uma movimentação Muito mais interessante agora da asa Tudo que eu tenho que fazer agora É deixar esse movimento mais rápido Caso eu queira fazer a velocidade normal Do bater de asa da borboleta Ou deixar esse movimento lento Caso eu queira fazer Um efeito de slow motion, tá bom? No meu caso aqui Eu vou selecionar todos os keyframes Dessa asa Que está selecionada aqui na nossa viewport Vou habilitar o time range Para isso é só clicar com o botão direito Do mouse aqui na timeline Configure e selecionar Show Selection Range E assim nós vamos visualizar Essa linha escura aqui Com a seleção das keyframes Vou reduzir isso aqui Para mais ou menos 18 Acredito que 18 esteja bom E vamos dar um play nessa animação Agora nós temos um segundo problema aqui Observem que a animação acontece Até o frame 18 Mas para Mas eu gostaria que essa animação fosse infinita Se eu tiver por exemplo aqui Digamos que uma animação de De 1000 frames Ou 500 frames Eu vou precisar que essa animação ocorra Durante todos os frames O que não acontece Pensando nisso Nós já temos uma videoaula Onde eu ensino a fazer movimentos perpétuos Ou loop animation Lá no nosso site Se você quiser ver com mais detalhes Está lá, tá? No caso aqui da Da asa da borboleta Eu vou simplesmente acessar o editor de curvas Mais uma vez Vamos abrir aqui o editor Está logo aqui abaixo Já está até aberto Vamos selecionar aqui o nosso plane Vamos lá no painel edit Controller E aqui eu vou selecionar o Out of Ranger Types Só que para selecionar essa função Eu tenho que estar com a animação toda selecionada Então vamos vir aqui na animação Selecionei a animação Ela apareceu aqui agora O XYZ Além disso Eu tenho também a animação Do meu modificador Que está logo aqui abaixo O modificador twist Também aparece aqui Todas as animações selecionadas Vamos mais uma vez em Out of Ranger Types Assim No caso aqui Eu vou selecionar somente A animação do plane E depois eu vou selecionar A animação do nosso modificador Então selecionei aqui XYZ do nosso plane Vamos aqui em Edit Controller Out of Ranger Types E agora eu vou colocar aqui em loop Loop perpétuo Lá agora no modificador Eu faço o mesmo procedimento Então eu vou procurar aqui O modificador Desse objeto Vamos vir aqui em Modify Twist E aqui no Twist Eu vou procurar o ângulo Que é onde nós adicionamos a animação Está logo aqui Aqui aproveitando Vou corrigir um detalhe aqui Bem importante Que é esse pontinho no meio Ele não precisa existir Então eu posso deletar esse ponto E o restante eu posso deixar Como está Outra coisa aqui também Na transição Que é interessante É a gente fazer essa linha contínua Então aqui no final Eu já sei que ela não está contínua Eu vou deixar como reta Uma linha linear E aqui também Agora sim Vamos selecionar todos os pontos Vamos aqui em Edit Controller Out of Ranger Types E deixamos em Loop Perpétuo também Então isso aqui já Já resolve o nosso problema Da animação infinita Tem aqui a animação Para todos sempre Bom Agora surge um outro problema Que é relacionado a animação Observem que Em tese Bastaria eu criar uma cópia Dessa asa aqui Com o miro E essa cópia Marcamos aqui a opção Copy Clicamos em OK E fazemos a animação Só que observem O que acontece com a nossa cópia Ela não movimenta corretamente Isso ocorre porque O meu objeto está linkado no mundo Mas eu não quero linkar O meu objeto no mundo Eu quero linkar o meu objeto A um outro objeto Para que ele fique independente Do meu cenário 3D Então vamos criar aqui Um objeto de suporte Pode ser um helper Do tipo dummy Vou criar aqui uma dummy OK Vamos posicionar essa dummy Com alinhamento XYZ pivô com pivô E aqui a dummy Ela já vai para Para o local de início Lá do nosso objeto Vou deixar um pouquinho Para o lado Aqui mais ou menos Vou linkar essa asa Lá na dummy Com o Select Unlink E agora eu copio Esses dois objetos Aqui para o lado Então copiei OK A animação Ela vai ser mantida Porém Essa segunda asa Deve estar para o outro lado Então vamos selecionar a dummy Vamos aqui em miro Só que agora Eu não vou criar uma cópia Eu vou deixar como no clone E assim ela vai girar Aqui a nossa asa Mais uma vez E eu tenho a asa Perfeitamente adicionada Agora vamos colocar a asa Que pode ser nesse box Mesmo Mais ou menos Na direção do box Já que eu quero Fazer aqui um exemplo De uma borboleta Vou fazer um box Mais parecido Com a borboleta Vamos deixar ele Mais fininho aqui Maior no comprimento Deixar aqui mais alto Posicionamos Esse box Aqui nesse local Mais ou menos Vamos puxar Essa dummy Que está sobrando Aqui Selecionamos As duas dummies E vamos linkar As duas dummies No box Então Linkei Perfeito A partir de agora Essas asas vão acompanhar Esse box Para todo lado Que esse box for As asas irão também Bom Vamos ver aqui agora Como que está a animação A animação está perfeita Girando o box Aqui um pouquinho Vai ficar um pouquinho Mais realista Então tenho esse efeito Aqui para o box Aqui no caso Das dummies Eu vou posicioná-las Um pouquinho mais Para frente desse box Mais ou menos Aqui está bom E vamos ver aqui Que agora sim Temos a animação Da asa Vou ativar aqui O modo realista Vamos colocar aqui High quality E temos aqui A asa dos dois lados Com a representação Vamos dar um play Na animação E veja que eu tenho Aqui o movimento Do bater de asa Da borboleta Agora Para finalizar É só fazer a animação No caso Se eu tivesse o corpo Da borboleta aqui Era só animar O corpo da borboleta Sobrevoando esse local Então Vamos dizer Que eu tenho aqui Por exemplo Vou criar aqui Uma Uma Taurus Acho que uma Taurus Kinect E vai ficar melhor Vamos criar aqui Uma Taurus Kynots Mais ou menos Essa aqui está legal Vamos posicionar Essa Taurus Aqui um pouquinho Acima do nosso grid Eu quero fazer Com que essa borboleta Voe E pose Lá na nossa Taurus Então vamos fazer Aqui um Auto Key Vamos até o frame De número 280 Mais ou menos Posiciono a borboleta Aqui no local Mais ou menos Aqui na Taurus Aqui não vai ficar Nem tão legal Porque ela acaba Encostando a asa Na Taurus Então vamos fazer Um cilindro simples Para ficar melhor Vou pegar aqui Um cilindro Representando uma flor Por exemplo Que está bom Vamos posicionar agora A nossa borboleta Acima desse cilindro Mais ou menos Aqui Nesse local Vamos ver Ela batendo asa Agora Perfeito E vamos fazer A animação da trajetória Então a animação Da trajetória É bem simples No meio do caminho Aqui eu vou Colocar ela um pouquinho Para cima Aqui um pouquinho Para baixo Aqui um pouquinho Para cima Porque a borboleta Ela tem um voo irregular Ela não voa Certinho Então meio que aqui Ela pode descer Um pouquinho Aqui ela pode descer Também Pode subir E aqui descer Bom Esse aqui é o voo A nossa borboleta Vamos ver aqui Na prática Como que vai acontecer Agora O nosso resultado Então temos lá A nossa borboleta Não sei se está claro Agora nesse momento Vamos deixar aqui A viewport Numa cor diferente Para deixar aqui Bem interessante Vamos pegar aqui Uma cor Do background Vou pegar aqui Um background Mais claro Pode ser um branquinho Mesmo E agora fazemos A animação Da borboleta voando Então damos um play E veja que a borboleta Ela vai sobrevoando o local Posso fazer aqui Uma animação Com a câmera também E temos a borboleta Voando até pousar Ali mais ou menos No nosso objeto Então aqui ela vai continuar Batendo asa Exceto se eu cancelar O movimento em looping Bom pessoal É isso Espero que vocês tenham gostado De mais essa videoaula Se você gostou Já aproveita Para se inscrever No nosso canal E assim nós vamos aprender Mais videoaulas juntos Em breve nós vamos postar Mais vídeos como este E eu volto a pedir Mais uma vez Comente aqui abaixo Dizendo o que você gostaria De assistir nos próximos vídeos Quais os assuntos Seria mais interessante Para a gente poder criar Um conteúdo Que tenha a ver com você Que é nosso público Tá bom? No mais Eu deixo aquele grande abraço A todos E bons estudos E bons estudos Legenda por Sônia Ruberti